Bom dia, boa tarde e boa noite, de acordo com os horários aí, os horários dos países que as pessoas vão olhar esse vídeo. Aqui são oito e meia da manhã, ainda não veio a claridade, né? Por causa que é inverno, faz seis graus, não tá tão frio. Aqui em Rijón, Astúrias, Espanha. E hoje eu vou compartilhar uma reflexão, um conselho. Eu acordei hoje pensando nos meus pais que me criaram, porque para explicar eu sou adotado e meus pais que me criaram já foram falecidos, os que eu considero como pai. Minha mãe biológica reside no Rio de Janeiro, tem setenta anos e tá no estado bom, né? Saúde, graças a Deus. Eu já conheço ela na época que ela me deu, ela era muito nova, não sabia o que tava fazendo, né? E são coisas dela, né? Se pode acusar as pessoas, nem julgar, né? Cada um tem seus motivos pra fazer as coisas. Então, gente, eu tô aqui pra fazer uma reflexão, que se você tiver seus pais, né? Com vida, né? Se você tiver seus pais com vida, essa imagem maravilhosa. Valorize, porque depois que se vai embora, que se morre, aí já é tarde demais, né? Lembrando que hoje eu não estou depressivo, nem nada disso. Eu tô triste. Tristeza é diferente de depressão. Pra quem não sabe, eu já tive durante dois anos no meu passado depressões profundas. Mas graças a Deus, a alimentação, uma vida diferente, né? Me trouxe o equilíbrio, né? Eu acho que é muito difícil o ser humano, no estado que eu me encontrava, é... está assim como estou hoje, né? Graças a Deus, em primeiro lugar. E em segunda, a alimentação, né? Estilo de vida. Lembrando que eu sou uma pessoa que não acredito em dietas. Eu acredito no estilo de vida saudável, ser onívoro, com responsabilidade e comer as coisas que fazem bem, né? Então, é... Hoje eu acordei triste, porque senti a falta dos meus pais, que já são falecidos muitos anos, né? Eu já tenho mais de 44 anos e acordei pensativo, né? É... Como que eu gostaria que eles estivessem vivos pra ver a minha transformação. Por quê? Porque eles sonhavam comigo, tranquilo como eu tô, com paz, né? Eu nunca tive paz. Então, como eu nunca tive paz, né? E hoje eu tenho paz, no meu passado eu nunca tive, né? Então, como hoje eu me encontro com paz, então, eu senti essa paz, esse gosto de ter paz, né? Então, o que que aconteceu? Que meus pais não estão vivos e não valorizam, né? Não valorizam. Eu vou falar com uma galera rebelde, né? Que eu também fui rebelde e muito. Então, eu sei como funciona mais ou menos a mente das pessoas que são rebeldes, né? Elas meio que estão anestesiadas pelos momentos, pelas circunstâncias da vida e elas pensam, elas não pensam, elas falam sem pensar e o raciocínio parece que não funciona muito bem. Não sei se é por causa da droga, de álcool, de festa, de uma paixão, de uma intensidade na mente. Mas, o que a gente tem que ver é que tudo passa, né? Nós existimos, por isso, vamos embora. Tem tempo pra tudo, pra nascer, pra morrer e a gente pensa que esses tempos ruins não chegam. Por isso que, às vezes, a Bíblia fala, né? De buscar Deus na sua juventude, porque chegarão os dias maus. E também fala sobre, é melhor ir no velório, que gera prudência de que ir numa festa que gera imprudência, né? Então, o conselho que eu dou pra vocês é pensar que pode vir um dia desse mal. Às vezes, você vai pra festa, desrespeita a mãe, faz um monte de coisas erradas. Agora estão vivendo a pandemia, os jovens não têm muito noção disso. Eles vivem uma intensidade diferente, uma vida paralela, mas pode levar o vírus para a avó, para a mãe que está doente em casa, aduentada ou gripada ou qualquer coisa que o sistema imunológico esteja sem tanta defesa e pronto, pode perder a mamãe e o pai. E aí você vai ver o que é a dor de perder a mãe e o pai e não poder compartilhar momentos maravilhosos que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou vivendo momentos lindos na minha vida, de ter uma família, de ter paz, tranquilidade. E eles sonhavam com isso e agora eles já não estão mais aqui, é passado, não se pode ajeitar o passado. Eles têm que olhar pra frente, mas eram meus pais. Então o conselho que eu dou aí nesse vídeo é que você valorize seus pais enquanto estão vivos. Eu sei que é difícil a convivência de pessoas rebeldes com os pais, mas reflita bem nisso. Que eles não são pra sempre e foram eles que colocaram você no mundo e que eles que dão a vida por você. Eles que fizeram um projeto quando você estava na barriga da mãe. Eles tiveram um sonho com você, aum que esses sonhos tenham sido frustrados. Aum que esses sonhos não se concretizam, mas a mãe sempre sonha, luta. Até as mães irresponsáveis, elas deixam os filhos por falta de capacidade do acontecimento momentâneo. Mas todas carregaram na barriga, todas no ventre, todas tiveram nove meses. E o que faz você a isso já é uma coisa muito importante. Não se faça de vítima, não... Sabe? Você tem que valorizar seus pais, sua mãe. Porque às vezes eu me encontro com tristezas. Tem muita gente que comenta que eu sou muito inteligente, isso, aquilo. Mas às vezes eu me encontro com tristezas que eu não sei de onde vem, né? Creio que seja de algo espiritual, né? A própria neurociência diz que a glândula pineal é o portal entre a matéria e a espiritualidade, né? A própria neurociência. Então, gente, a gente tem que refletir que tem impulsos e coisas que a gente faz, né? Que a gente não controla. Então a gente tem que tentar, pelo menos, ir pelo instinto, né? E valorizar, já que a gente não consegue pensar, muitas das vezes, em algumas situações. Ou por extasiamento, por uso de droga, por qualquer coisa, qualquer revolta, com causa ou sem causa. Então, gente, olha aí, parece uma árvore da vida. Então, gente, o conselho que eu dou pra vocês é valorizar o pai e a mãe. Porque quanto mais inteligente você é, entre aspas, mais isso vai torturar o seu célebre. Porque você vai ficar procurando os porquês da vida, né? E a vida é vela, né? Ilumina até ser consumida. Isso é o que fiz. A vida é vela. Ilumina até ser consumida. E a vida, ela é velha também, né? E também criei, quando minha mãe faleceu, eu criei essa frase que diz assim. A vida, ela só é vivida quando é envolvida por outra vida. Isso aí é meu, sabe? Eu que fiquei na minha dor, sabe? E olha que não foi fácil pra mim, porque eu tava viciado em drogas, sabe? Eu tava dependente de várias drogas, de álcool, de cigarro, de cocaína, de várias coisas. E conseguir superar você também consegue. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu não gosto, não suporto droga, não suporto cigarro. Entendeu? Você pode se informar sobre mim pouco a pouco, vai me conhecendo. Então é isso, sabe? E fica esse vídeo de reflexão pra você pensar em valorizar sua mãe, seu pai, aonde você estiver, de qualquer classe. Valorize, valorize. Valorize, valorize. Eu sei que às vezes eles querem que a gente seja o que eles não foram. Ou querem colocar toda a psicologia mal gestionada em nós. Mas a gente tem que abrir o olho. Que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão e a gente não pode deixar esse amor esfriar. Sabe? Porque o amor que traz a vida é o amor mais bonito que existe. Sabe? É o mais próximo de Deus e o amor de mãe pelo filho. Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Valorize seus pais, tá? Valorize seus pais, enquanto estão vivos. Porque depois, talvez você não possa suportar a falta deles. E aí em vez de viver, você vai sobreviver no botão vermelho. Um abraço aí galera.